Fala nação, rubro negra! Estamos de novo aqui em São Paulo, hoje em Pacaembu. Flamengo e Figueirense! Eu acabei de chegar, são... são... tô olhando... Eu tô olhando sem relógio pro Vunho. Hoje em Flamengo tem gente bem maluca. São acho que 10 horas e a gente vai entrar daqui a pouco. Vou mostrar um pouco do entorno pra vocês. Vamos Flamengo! Música É isso, vamos andar um pouquinho por aqui. Olha, rubro negra, acho que vão entrar agora todas as vezes que eu vou a São Paulo. É nóis! E o salve vai para... Lá do morro, aí morro doce, é nóis! Flamengo na veia, tá aqui ó, Fla Sampa, é tudo nosso! Ah! Valeu! Fernando, você tem um cara que não é ansioso, distancioso. Bastante, bastante. A gente não pode deixar o Palmeiras se distanciar. Caramba! Ficaria na pressão ali, um ponto atrás, um ponto atrás. Na última rodada que interessa, ele pegar a liderança. Flamengo tem que fazer o dele, ponto final, né? Exatamente, exatamente. Ant gebouro também. Uma impérsima da sazinha da rua. Muito bem! Me referia e também é isso aí? Sempre termina de 표� resistance e pessoas que deem their trainers e as per risk pro Ale, dodoo! Garlicj fazer essa colengua! mistake saying. Olha só, eu tô achando que eu fiz loucura, mas conta de onde vocês vieram. Porra, de Santa Catarina, de Brusque. Caralho, vocês vieram de carro? De carro. De carro. Tem uma meia noite pra chegar aqui. Que hora que a gente chegou, Frank? 8 horas. 8 horas. Vão embora depois do jogo. Depois do jogo, meter um rango sem fora. A gente veio pra trazer a vitória. Demorou, é nóis. Saudações. Quero cantar o mundo inteiro, a alegria de ser futebol negro. Cor de Coríntia do Reino, acima de tudo com o Brunelho. Posso te filmar daqui? Eu quero saber se você já viu uma torcida igual a essa. Olha, tem duas que são assim, né? Uma que é preto e branco é o Corinthians, a outra que é vermelho e preto. Mas o Corinthians só tem aqui, pô. Isso é óbvio. É invasão ou as pessoas estão daqui? Não é? Realmente, né? O que tá sendo feito aqui é brincadeira, né? Eu moro aqui do lado, eu venho a pé e falo, caramba, preto Flamengo é do estado de São Paulo. É muito legal, é muito legal. E aí eu vim ver, né? Veio 200 a mais. Valeu, por favor. Vamos entrar! Vai, vai! 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 prontem frentes Vamos ser campeões, vamos Flamengo Minha maior paixão, vamos Flamengo E essa taça vamos conquistar Tô acreditando Vai tomar no cu Eu achei que não tivesse entrado, eu demorei a comemorar Se faltasse o Flamengo do mundo, ele vibra, ele vibra, muita vibra, já o Flamengo tá morrendo Que bala? Vai parar, vai parar Foi mal, caralho Caralho Caralho, porra Caralho, juiz Não pode, porra Que isso, caralho Porra Corta pra mim Corta pra mim Tem bola perdida, essa aí, porra Ah, caralho Que bola do Everton Tem bola Não, caralho Não, caralho Esse é o gol Caralho, cara Ia ser um golaço Que isso Não pode Não é possível Não é possível! Não é possível! Não é possível! Que foi isso? Perdeu o gol! Perdeu o gol! Perdeu o gol embaixo da braça! Para! 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 A performance mundial. Perdeu o gol. Perdeu a FC Barcelona. Perdeu o gol! Diego! 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 Caralho! Meu Deus do céu! Acho que o cara pega! Cara, acabou de entrar Alan Patrick no lugar do Everton. O que jogou o Everton hoje? Puta que pariu! Abre, 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 o lado esquerdo! Caralho! Perde muito o gol, cara! O time perde muito o gol! Que cheiro indiapta Que cheiro indiapta Abre, abre, abre! O que vai e deve ter? Mas tem falta na queda do baralho! Acabou! Fim de jogo no Pacaegu, Flamengo 2 a 0, perdendo contra o caralho, mas e Flamengo que eu vi hoje, jogando fino da bola, e é um ponto de diferença, e a gente vai para a série, saudações rubro-negras, valeu São Paulo, valeu o futebol do Pacaegu. MENGO! 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 MENGO!